Eu quero arrumar alguém e eu beijar na boca hoje. Eu quero arrumar alguém e eu beijar na boca. Ela quer beijar na boca. Ai, manda vir, pô. Arrumei! Beija! 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 Hoje teve dois gols do Gabigol. É Gabigol! É Gabigol! Parece o final de Copa do Mundo. 40 milhões de torcedores morreu Flamengo. Hoje a festa é um rumo nele. Estamos aqui pra festejar. Vamos, vamos juntos, misturados. Alô Gabigol, eu te amo! Tá na captura de pegar algum Flamenguista aqui hoje? Já peguei cinco. Já pegou cinco Flamenguistas hoje? Bruchou os cinco. Eu sou Vascaína. Por que você tá caçando aqui? Eu curto, o negócio é farriar. Vai vir pra derrota não? Oi? Vai vir pra derrota não? Vai vir pra derrota não? É, rapaz. Nova Venecia está respirando Flamengo. Cara, o trânsito está muito louco. Ninguém passa. Estou aqui parado já faz dez minutos. Dá um negócio de louco. Ninguém anda, ninguém sai, ninguém anda. Só as motos nele. Por onde é o coitado? Agora começou a andar. Depois de dez minutos começou a andar. Que mentira, foi só assim. Que dá um pouquinho de charme. E parabéns pra você que me fez entender. Torço pro Flamengo até morrer. Obrigado. Isso é Flamengo. Isso não é Vasco. Fala, galera do Megazul. Hoje é dia... Parece Copa do Mundo. Repórter sendo beijado. Campeão vermelho e preto no Brasil. Flamengo campeão da Libertadores. E a galera veio comemorar em Nova Venecia. E a gente veio. A gente veio aqui pra curtir. Jesus, amor. Jesus é campeão. É nessa vibe aí, Flamengo campeão. Nessa vibe que a gente continua. A vibe aqui é o seguinte. É vá pro vá pro vá pro vá pro mesmo. E é nessa vibe, Flamengo campeão. Que a gente continua nesse bloco. Se liga no que vem por aí. Roda a vinheta. Porque agora é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. O que a gente não faz pela audiência, né? Pode levantar plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem jogo do Megal. A torcida dá um show. Pode levantar plaquinha. Hoje tem gol do Gabigol. Tá fluindo. O Gabigol é artilírio. Tá tranquilo. Segue o líder no Brasileiro. O time tá de parabéns. Todo jogo nosso é guerra. O Maracá grita alto. Hoje é festa na favela. Flamengo perdendo de 1 a 0 até os 42 do segundo tempo. Eu achei fácil. 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 Sofreu. Nem o gol. Não passa nem o aquilepa de vento, meu parceiro. Cruzamento. Que espação. Que é isso. Borré. Gol do River. Eu falei, Flamengo vai começar perdendo. Vai empatar e no final vai buscar. E buscamos, meu irmão. Eu já sabia, cara. Sofreu com o jogo. Sofremos demais, mas fomos campeões, amigo. Vamos no clube, né? Tranquilo, tranquilo. Gabigol não jogou nada até os 42 do segundo tempo. Não importa, ele resolveu a parada no final. O nome dele é Gabigol, né? Tem que fazer gol, né? Se nascer o próximo filho, vai chamar de Gabriel ou não? Demais. Não tem, não tem explicação. Estava tudo perdido. Aí de repente mudou tudo. Ah, não tenho palavras. A verdade é que o dolor que eu sinto é grande. É gol do Gabigol. Como é que é podendo comemorar o título da Libertadores depois de 38 anos? Você sabe a explicação, né? Bom demais, você tá doido. Você torce pro Flamengo desde quando? Eu não torço pro Flamengo. Eu sou vascaína. O que é que você tá caçando aqui? Eu curto, o negócio é farriar. Você xingou o Gabigol muito hoje, depois de perder vários lances. Tá parecendo que é a Copa do Mundo. 7x1 Brasil. Parece a Alemanha, mas não é Flamengo, né? Cachorrão, foi campeão, cachorrão. Hoje o mundo tá feliz, Samuca. Hoje é dia de Gabigol, caralho. Caramba, velho. Eu tava com medo hoje de não ter festa pra galera. Samuca, o meu coração quase parou na hora que eu tomei um gol, caralho. Vamos operar? Tá em Guilherme, tá em Guilherme. E o que você achou das emissoras de TV, durante uns 80 minutos, ficar repetindo o replay do gol do River? Que eles achavam que o River ia ser campeão. Só que o Flamengo é brasileiro. É Deus do céu e Gabigol na terra. Segue o líder! Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Top de início a gente achou um pirata flamenguista. Como é seu nome? Luiz Henrique. Você tá feliz? 4 horas da tarde eu escrevi isso aqui, amor. Bota gol do... Amor? Você tá me chamando de amor? Não, amor é minha mulher. Amor! E eu só tô aqui mesmo por causa da audiência. Olha o cavalinho ali. É, massagem no coração. Pera aí. Quase morreu do coração, né? Tá em Guilherme, tá em Guilherme. Rapaz, eu chorei. Eu falo mesmo de verdade. Mundial de clube é nosso. O cavalinho comemora! Aqui é o Flamengo, pô! Feliz pra caralho, velho. Aqui é o Mengão. Ah, é, rapaz! Eu sou vascaíno, mas torcivo pra você. Você só vem pra beber. Só vim pra curtir. Só vim pra beber, ó. Só vim pra beber. Os seus amigos vascaínos não vão ficar com raiva de você, não? Eles têm que aceitar. Nós somos o Brasil, tem dois anos com o Flamengo. Brasil e Argentina é Flamengo e River Plate. O que tem de vascaíno curtindo isso aqui não é brincadeira. Você é torcedora do Fluminense. O que é que você tá caçando aqui, velho? Torcendo pro Flamengo em homenagem aos meus amigos. Ah, tá certo. Tem que divertir, né? Com certeza. Se depender do time, amizade provalece. Além de Flamenguistas, elas são alegres. Tá calibrada já, né? Já! Tá no pique do Gabigol! Então faz o seguinte, passa pra aquela câmera ali. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Eu levo um pitoteado aqui, TV Megazul. Logo vocês achando que hoje não ia ter gol do Gabigol! Desconsiderem a cor dessa bebida. Mas como o Flamengo fez gol, vale tudo. Vira! 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 Vai virar mais! Isso é Flamengo! Gol! Encontrei a minha dançarina! Olha! Você vai rebolar muita bunda! É gol do Gabigol! Eu só queria dizer que eu queria um pouquinho de centímetro. Caramba! Tá com de altura, velho! A última vez que eu te encontrei, você não tinha um metro? Noventa não! Não! Era viadinho ainda! Como é que tá o assédio? Assédio! Tá flamenguista? Preto no vermelho! Tá na captura de pegar algum flamenguista aqui hoje? Já peguei cinco! Já pegou cinco flamenguistas hoje? Bem bêbados ou sóbrios? O do bêbado! Broxou cinco! Mas o sexto vai mandar ver! Vai! Manda um beijo pra Gabigol pra encerrar! Um beijo pra Gabigol! É gol do Gabigol! Flamengo, a gente carrega o anjo! No corpo da alma ou na camisa? Rapaz, do corpo inteiro! Não, o que você fez? Olha o que ele fez! Caramba, eu não acredito! Tá bom, né? Mas eu fumo aqui, né? Caralho! Nego! Tequila! 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 Se eu aparecer, se eu aparecer calibrada, a culpa é dele, porque ele me dá tequila! Pã-pã, tequila, sal e sexo com o Samuca! Aêêêêêêêê! A farra continua! A galera em cima do carro! Se o Flamenguista não é a galera mais animada do mundo, eu não sei quem são! Eu falei certo? Eu já não tô nem sabendo mais o que eu tô falando! Flamenguistas, de onde vem? O que eles fazem? Eles ganham! Ô, você vai meter dois gols hoje também? Amor, hoje vamos comemorar, né? Ele tá falando que sim Tem que comemorar, tem que comemorar A gente vai entrar no ninho dos flamenguistas Venham Segue o líder que tá lá em cima A galera tá aqui em cima comemorando Executou, acabou pai, acabou Não sei, não sei o que aconteceu Eu já campeão Eu quero arrumar alguém Eu beijar na boca hoje Eu quero arrumar alguém Eu beijar na boca Posso cantar uma música? Se pico de peru Chuvas fosse pico de piroca Chuvas que pico de ciroga Deu seria A Dayane já provou que ela quer beijar na boca Só que a nossa missão É arrumar um flamenguista gostoso Pra ela poder beijar Você quer arrumar a Dayane como sua namorada? Não, mas todas é minha Ela quer beijar na boca Ai, manda vir A gente achou Arrumei Beija, beija, beija Beija, beija, beija Isso é Flamengo É gol do Gabigol Eu quero falar o seguinte O Samuca é palmeirense E diga você Como que é, como que é Ficar desde 2016 Batendo nas quartas de final E ver o Flamengo ser campeão Ano que vem nós vamos ser campeões no Malacanã Mas está feliz que agora não precisa mais sentir cheirinho Eu nunca senti cheirinho Já estão calibradas Já balançaram a raba Esfregaram no chão É gol do Gabigol Estou propondo agora um desafio pro Tarlon Achamos uma camisa Uma camisa diferenciada aqui hoje E eu quero ver se ele tem coragem de comemorar junto com os flamenguistas Um dos maiores rivais A camisa do Vasco Vasco? Eu estou com medo, gente Eu estou teço Eu estou teço aqui Rapaz Ah não, ah não, ah não Veste rapidão e tira Ninguém vai dar ruim Pode ser um momento no Flamengo Eu me conto a pedido 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 Vamos ver se o futebol tem paz Tem paz no futebol Você é Vascaim? Você é Vascaim? Você é Vascaim? Quem você está caçando aqui? Vamos ver se tem paz no futebol Vamos andar aqui com ele Vamos andar aqui É paz do futebol, né? É paz do futebol, né? É paz do futebol Não vai apanhar não Você está comigo, velho Você está comigo que está com Deus Você parou a festa Todo mundo olhando E tem um clima esquisito Mas a gente está fazendo isso para provar O futebol é paz, né? Aí, aí Porra, isso aí, velho Ele vai comemorar com vocês Se o Vasco tivesse na Libertadores Eu torceria pelo Vasco Tá vendo, cara? Tem que ser isso Patriota, porra Tem que ser patriota É o Brasil É o Brasil Flamengo é campeão Flamengo é campeão Valeu Tá tranquilo, por enquanto Vai ter brincadeira, né? Oi? Vai ter brincadeira, né? Vai ter brincadeira, né? Vai ter brincadeira, né? Você é Vascaíno mesmo? Os caras fez eu usar essa camisa aqui, velho Linda camisa Vai ter brincadeira Vai ter brincadeira, vai ter brincadeira Vai ter brincadeira, vai ter brincadeira Você é Vascaíno? Graças a Deus Eu sou Vascaíno de coração, velho O que você achou da vitória do Flamengo? Mérito do Flamengo Mereceu? Mereceu? Não O que eu sinto é grande Vou torcer pro Vasco ser campeão É, mano Só tenho uma coisa a dizer, velho Não tenho nada a dizer É gol do Gabigol Ô, rapaz Ô, você tem que vestir um manto, cara Olha os caras vindo ali, olha os caras vindo ali, mano Olha os caras vindo ali, mano Os caras vão me quebrar aqui, velho Socorro, mano Já pode tirar já, velho? Porque eu não tô aguentando, não Mano, olha o que os caras fizeram comigo, velho Bom, eu acho que é o melhor time do brasileiro, né? O Flamengo ou o Vasco? Não, o Vasco, lógico, né? O Flamengo deu sorte, né? Ter ganhado do River Plate É porque o River Plate não jogou Que era pra ter jogado Não posso acessar, mano O cara, vamos pesar Vai, não Você é vascaíno? É, agora é sé Agora é sé Vai, vai, vai Tipo assim, eu quero parabenizar o Flamengo Por ter jogado de time pra time Ter ganhado a Libertadores Agora o Mundial É, livro bom na cabeça E tamo junto, mano Nós percebemos que tem muito vascaíno comemorando Com a torcida do Flamengo Que o Flamengo é universal É muita humilhação, velho Tá todo mundo rindo de mim aqui, mano É paz do futebol, né? Você sabe flamenguista? Não O que você tá fazendo aqui? O time A gente vira flamenguista no dia do jogo Nossa, pra que time? A doce pra nada Pra quem ganhar E é paz do futebol O vascaíno tá aqui comemorando Tá que triste, é amigo É 2x1 o Flamengo e acabou Eu sabia que o Flamengo ia ganhar Já era, vai Guilherme E tamo junto É nós, Agroboy É o que liga, tá ligado? É, parece que não vai ter nada não Ninguém vai bater em você aqui não, Tarlon Esse aqui tá de intrusca Essa camisa feia de pandichão Pera então Pera então Pera então Pera então Eu vou resolver esse tom Fala tudo Não, não Joga no chão Joga no chão Ei, 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 ei É gol do Gabigol Nós tem que contar a história de Malmutão Tava chupando tanto pau do River Tava apostando no status Acabou o jogo, Malmutão sumiu Apagou o status Mano, esse cara aqui é um pilantra Ele mora no Brasil e tava torcendo pro River Mano, você é um pilantra, você é um secador miserável, mano É gol do Gabigol Oh, se vocês quiserem perfume Chama ele Tipo de importado Filé Divulga, divulga seu contato pra quem quiser comprar perfume 27 né, porque o canal é famoso, o Brasil inteiro 999-08-3373 Mas só compra se você for flamenguista, se você não for, vai fazer o que? Não, pode ser Vascaíno também comprar, não ligo não Amigo, deixou de ficar no cheiro, agora você vai sentir o seu perfume Logo vocês achando que hoje não ia ter gol O Gabigol É isso aí galera, olha só Não importa, não importa o time que ganhou A galera que torce pra qualquer time Veio pra cá fazer a festa junto com a torcida do Flamengo Que temos que admitir, é a maior torcida do mundo Flamenguista, é São Paulina, palmeirense que tá aqui Se divertindo com a galera do Flamengo Porque brasileiro é assim Eles não querem saber qual a festa, comemoração de que Quem tá fazendo aniversário ou não Eles querem se divertir e a criança também vai se divertindo Não sabe nem que time que torce, coitada O negócio é bebê e fica doido Tá vendo aí, é isso aí que eu tô te falando hein Parabéns Flamengo, campeão da Libertadores de 2019 2020, final do Maracanã E o Palmeiras vai tá lá viu Salve Palmeiras É isso aí galera, se você gostou dá o like nesse vídeo Me segue no Instagram Arroba Samuca com K, Gomes com Z Arroba TV Megazul E muito obrigado pela sua audiência Tchau, obrigado, valeu Flamengo, valeu Megazul, tamo junto